Bom, a primeira coisa importante é a leitura de tablatura. É através da leitura de tablatura que a gente consegue pegar algum solo, alguma melodia. Então nós temos um desenho com seis linhas que representam as cordas do violão. Porém, essa leitura é feita de baixo para cima. Então é como se o violão estivesse desse jeito. Nós temos lá a primeira corda que é a mizinha, e aí vai descendo até a mizona. E aí os números representam as casas. Então vai estar lá, corda Lá, casa 3. Corda Ré, aí vai estar o número zero. Então é solto, zero solto. Corda Si, casa 3. Beleza?